Oi, oi, pessoal, tudo bem? Seguindo aqui com os nossos conteúdos, nós vamos tratar agora da dinâmica do processo de urbanização. Todos os elementos relacionados à questão de urbanização, da mudança do espaço rural para o espaço urbano e quais são as consequências e por que isso aconteceu, beleza? Então, peguem lá o livro 1B, marca-texto, lápis, caneta, tudo para auxiliar nesse momento e, como eu sempre digo, se ficar qualquer dúvida, aqui os comentários estão abertos para eu responder para vocês, ok? Então, primeiramente, nós precisamos entender como que a organização do espaço geográfico se dá hoje em dia. Hoje em dia, a maior parte da população vive aonde? Nas cidades. E por que isso acontece? Não significa necessariamente que o espaço rural não tenha a sua função e não tenha a sua relevância, de forma alguma. Existe toda a necessidade do espaço rural. Porém, nós entendemos que, com o mundo muito mais globalizado e os contextos econômicos mudando, esse processo ocorreu de forma inevitável. não tinha como todas as pessoas continuarem vivendo ali no campo porque a organização dos empregos, da ciência, do estudo, mudou de lugar, tá? Então, essa situação é resultado da aceleração desse processo de organização que veio ocorrendo na maioria dos países nas últimas décadas. Ela é promovida por mudanças no processo produtivo do campo. O campo, ele muda a sua estrutura, sua organização e também da cidade. Além disso, nós temos novas formas de vida, novos modos de viver que vão ser responsáveis por essa reorganização do espaço. As cidades e os processos de urbanização, eles não ocorrem sempre de maneira igual, nem de formas, nem de ritmos. Eles são próprios por quê? Porque eles precisam levar em consideração os descompassos, as desigualdades entre os países e regiões. Professor, o que isso significa? Significa que o processo de urbanização de uma cidade como São Paulo não é o mesmo processo de urbanização que uma cidade do interior do estado de Goiás. O processo de urbanização de Goiânia é um, o processo de urbanização de Nova Iorque é outro, tá? Então, a gente precisa levar em consideração as características dos lugares para que nós possamos entender como que ocorre essa organização, beleza? As redes urbanas, por exemplo, apresentam características específicas decorrentes do processo de urbanização pelos quais passaram, o que também se relaciona à formação de metrópoles e toda a hierarquia urbana. Se você lembra das aulas lá da primeira série, nós tratamos da hierarquia urbana dentro do contexto das cidades, qual está acima da outra e também quais são as funções que essas cidades possuem. As cidades urbanas, então, quando você pensa no espaço urbano, a cidade é a principal representação dessa cidade. Costuma-se considerar que as primeiras cidades surgiram por volta de 5 mil anos, sendo a cidade de Uruk, que se encontra ali no Iraque, o que hoje é o Iraque, uma das principais. Ela já contava com atividades consideradas específicas da vida urbana, entre elas o comércio, a produção artesanal, a administração pública, estoques de alimentos e da cobrança de impostos com infraestrutura adequadas à realização de tais atividades. Eu quero que você preste bastante atenção nessa informação. Por quê? Porque aqui eu vou dizer que um critério, o primeiro critério, para eu distinguir a cidade do campo é exatamente isso aqui. Os espaços urbanos e os espaços rurais, eles possuem diferentes funções. Essa é a ideia, inicialmente. Como é que eu vou diferenciar um dos outros? Entender que o espaço urbano tem uma função específica e o espaço rural tem outra. Então, o campo tinha a função de quê? De produzir bens primários, setor primário da economia, que são atividades associadas ao quê? Agricultura, pecuária. Já nas cidades, as atividades, a função, o papel dela, estavam associadas ao quê? À administração pública, ou à questão política, ao comércio, à indústria, ou, antigamente, obviamente, à produção artesanal. E também à religião. Isso é importante. Atividades pertencentes aos setores secundários e terciários da economia. Setor secundário, toda aquela prática de indústria, e o setor terciário da economia, a prática de serviços prestados à população. Então, é necessário, inicialmente, você conseguir distinguir isso. Entender que o espaço rural, ele está baseado, principalmente, nas atividades do setor primário da economia. Extrativismo, agricultura, pecuária. Já o meio urbano, nós temos o setor secundário e terciário da economia. Ok? Seguindo aqui. Pensando nas funções políticas, religiosas, industriais e comerciais, apresentam uma necessidade de concentração populacional. Isso é muito importante para você entender a organização de uma cidade. As cidades, elas são baseadas, muitas vezes, na concentração de pessoas que estão ali, buscando a função que ela fornece. Então, se eu tenho uma cidade que tem uma função administrativa, por exemplo, como é o caso de Brasília, nós temos concentração populacional associada a essa questão. Se eu penso em uma cidade que tem uma função, por exemplo, industrial, a concentração populacional está ali para trabalhar nessa indústria. Essa concentração populacional pode ser vista como a mais marcante característica espacial das cidades e é provavelmente a forma mais simples para diferenciá-las dos espaços rurais. Então, portanto, nosso segundo critério para distinguir essas duas formações de ocupação do espaço. Olha aqui. Quando eu penso numa imagem aérea aqui de Nova Delhi, dá uma analisada na concentração populacional aqui. Imensa. Imagem aérea de baixa concentração populacional no interior dos Estados Unidos. Consegue entender? A concentração populacional, a quantidade de contingentes de pessoas que estão nessa cidade buscando a função que ela tem, é muito maior do que no espaço com uma densidade populacional muito maior. E aí, por consequência, nós temos uma configuração do espaço rural com menor concentração populacional e o espaço urbano apresentando uma concentração populacional muito maior. A alta concentração de pessoas no espaço amplia pela convivência cotidiana entre as pessoas que não se conhecem de forma íntima e que, portanto, precisam seguir regras gerais de comportamento. Quando a gente pensa na vida urbana, eu preciso, pelo menos seria o ideal, que as pessoas respeitem toda a organização dessa cidade. Se eu moro em um apartamento, eu não posso fazer barulho depois de determinada hora, porque eu vivo em sociedade e aí eu preciso seguir essas regras. Por causa dessa necessidade, surgiu e se desenvolveu a política. Porque quando você pensa nessa ideia de política, tem muito a ver com essas regras de comportamento de pessoas que vivem num contexto público, num contexto coletivo, por assim dizer. O crescimento populacional originou a necessidade de construção de infraestrutura. Você tem que entender que a cidade tem uma infraestrutura muito mais desenvolvida do que o espaço urbano, o espaço rural, perdão. Você vai falar, vai, professor, isso é óbvio. É óbvio de você entender, de você saber. Mas pra você entender a complexidade de uma organização do que nós chamamos de morfologia urbana, é muito mais complexa, ok? Por quê? Porque essa cidade, muito grande, ela precisa possibilitar a acomodação e o deslocamento de tantas pessoas morando próximas umas às outras. Isso que dá o trabalho. Eu acomodar as pessoas dignamente no contexto de um espaço urbano e também ser responsável pelo processo de deslocamento dela de uma área à outra. Eu preciso construir toda uma infraestrutura, ok? Então, passou a ter a necessidade, passou a ter destaque, portanto, a morfologia urbana. Que seria o quê? Para distinguir as áreas rurais das urbanas. Quando a gente fala dessa ideia de morfologia urbana, nós temos que incluir o quê? Infraestruturas de transporte, fornecimento de água e coleta de esgoto, entre outras. Essa energia, por exemplo. A morfologia urbana, então, ela vai ser responsável para você entender que a organização do espaço urbano, ela é caracterizada por uma infraestrutura muito maior do que no espaço rural. Então, nós vimos o quê? Nós vimos as funções das cidades para diferenciar o espaço rural do espaço urbano. Nós vimos a concentração populacional para fazer essa diferença. E também nós temos essa morfologia urbana que vai ser responsável por diferenciar o espaço rural com muito menos infraestrutura e o espaço urbano com muito mais infraestrutura. Com o passar do tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias, a morfologia urbana foi sendo adaptada. Desde o final do século XIX, é possível destacar a construção de sistemas de metrô, trens urbanos, de vias para tráfego de automóveis, a eletrificação e a construção de altos edifícios, voltados ao aproveitamento do espaço urbano cada vez mais valorizado. A seguir, você vai entender uma imagem que representa dois tipos de morfologias diferentes. Nós temos aqui uma cidade alemã. Você tem toda essa estrutura, essa morfologia urbana. Época muito antiga, muito mais antiga, anterior ao desenvolvimento do transporte automobilístico. Aqui é uma estrutura totalmente diferente. Você entende que eu não tinha necessidade, por exemplo, de carros, de motos, de caminhões passando constantemente por aqui. Então, a forma que a cidade tem é uma. Agora, quando você imagina a cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina, baseada exatamente nessa nova estrutura e nessa nova organização do espaço urbano. Entende? Por quê? Porque eu tenho toda essa construção voltada principalmente aos automóveis, a capacidade de deslocamento dessas pessoas. Como eu tenho muito mais pessoas morando aqui do que aqui, a infraestrutura precisa ser voltada para auxiliar e para possibilitar o deslocamento de todas essas pessoas. Rural e urbano no mundo e no Brasil atual. Então, os critérios vistos anteriormente distinguem espaço urbano e rural. Eles vêm sendo utilizados há muitas décadas para analisar esses estudos. Ok? A partir da segunda metade do século XX, as transformações espaciais tornaram as análises sobre a urbanização, o campo e as cidades mais dinâmicas e complexas. O espaço se tornou muito mais complexo. A realidade das cidades hoje é muito diferente da realidade das cidades há 50 anos, por exemplo. Os limites entre urbano e rural começaram a ficar cada vez mais difíceis de identificar, principalmente em países e regiões desenvolvidos. Aqui é uma questão interessante para você entender que em alguns lugares, esse limite é muito mais difícil de perceber. Quanto mais desenvolvido é uma região, quanto mais rico é um país, você vai perceber que vai acontecer um tipo de fusão do espaço rural e urbano. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Os espaços tradicionalmente considerados como urbanos e rurais começaram a ficar mais parecidos se levarmos em conta o uso da tecnologia. Então, novamente, a tecnologia vai começar a modificar o espaço nesse contexto, principalmente o rural, deixando-o muito mais parecido com o espaço urbano. E o nível de transformação do meio. Por exemplo, a agricultura moderna pode ser considerada como uma forma de indústria. Obviamente, quando a gente analisa o espaço rural, de países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, por exemplo, você vai entender que aquela atividade é muito mais mecanizada e muito mais associada à indústria. Na atualidade, há áreas rurais com atividades comerciais e industriais de turísticas, que tomam o lugar da tradicional economia agrícola. Consegue perceber? Além disso, há maior facilidade de acesso de alguém que vive em uma área rural relativamente bem estruturada, programas de televisão, via satélites, enfim. Essas tecnologias características desse sistema capitalista atual, desse meio técnico, científico e informacional, fizeram com que a concentração se relativizasse. Analise essa imagem aqui. Imagem de área de uso misto nas proximidades de Tóquio e no Japão. Aqui você percebe que um país extremamente desenvolvido, ele possui uma organização um pouco diferente do caso do Brasil. Não que o espaço rural brasileiro não seja tecnológico. Nós temos partes desse espaço extremamente desenvolvidas, extremamente tecnológicas. Isso é um fato. Porém, nessa imagem, e também tem a ver com a questão territorial do Japão, que é muito menor do que o Brasil, você consegue perceber uma mistura desse espaço, no caso, urbano, com este espaço rural. Existe uma fusão e uma maior dificuldade em diferenciá-los. Por isso que eu quero que você entenda a função tecnológica e desenvolvimento por meio disso. Pessoal, então é isso. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.